É isso aí amizade, tem que ser agora meu camarada, com esse plano tem que dar certo, porque se não ver o que vai acontecer é malandrar. Para tirar meu Brasil dessa paderna, para tirar meu Brasil dessa paderna, só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Toda nossa esperança é somente lembrança do passado, a alta cúpula vive contagiada, pelo micróbio da corrupção, o povo nunca tem razão. E estando bom ou ruim o clima, somente quem está por cima, é a tautividade externa e o malandro que faz aquele emprego, que leva os 20% dela. E para tirar meu Brasil dessa paderna, para tirar meu Brasil dessa paderna, só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. E já não há alegria de noite e de dia, a tristeza não para, a vida custando os olhos da cara, e não temos dinheiro pra comprar. Quem governa o país é muito feliz, não se preocupa, tem tudo de graça, não esquenta a cuca, e o custo de vida só sabe aumentar. Para tirar meu Brasil dessa paderna, só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Antigamente governava um decente sem sacrilégio, hoje são indecente cheio de privilégio, é só caô, caô para cima do povo. Promessa de um Brasil mais novo e uma política moderna, mas só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. E para tirar meu Brasil dessa paderna, para tirar meu Brasil dessa paderna. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. E para tirar meu Brasil dessa paderna é muito novo. A Organiza dos Paderna. A Organiza dos Paderna. O Boric bar tracto de família, quimbra solares com medicina. Saudita dos Paderna. Obrigado.